Olhe nos meus olhos, diga por favor, diga eu aceito ser o seu amor, tanto que sonhei com esse momento, namora comigo, pegue minha mão e sinta a emoção, está acelerado o meu coração, estou tão ansiosa pra te ouvir falar, que quer namorar comigo. Contei um repertório de palavras lindas, para impressionar o seu coração, mas nada adiantou, nada funcionou, ao vivo não é tão fácil não, a minha fala é simples, mas é verdadeira, recheada de paixão, você quer namorar comigo, sim ou não? Confesso que não preparei meu coração, pra ouvir você dizer que não me aceita não, mas por te amar eu quero é te respeitar, seja lá qual for a sua decisão, o que eu sinto está além de uma paixão, consertei o meu amor debaixo de oração, só Deus sabe o quanto olhei pra te ouvir dizer, baby eu amo você. Olhe nos meus olhos, diga por favor, diga eu aceito ser o seu amor, tanto que sonhei com esse momento, namora comigo, pegue minha mão e sinta a emoção, está acelerado o meu coração, estou tão ansiosa pra te ouvir falar, que quer namorar comigo. Contei um repertório de palavras lindas, para impressionar o seu coração, mas nada adiantou, nada funcionou, ao vivo não é tão fácil não, a minha fala é simples, mas é verdadeira, recheada de paixão, você quer namorar comigo, sim ou não? Não, confesso que não preparei meu coração, pra ouvir você dizer que não me aceita não, mas por te amar eu quero é te respeitar, seja lá qual for a tua decisão, o que eu sinto está além de uma paixão, consertei o meu amor debaixo de oração, só Deus sabe o quanto olhei pra te ouvir dizer, baby eu amo você. confesso que não preparei meu coração, confesso que não preparei meu coração, pra ouvir você dizer que não me aceita não, mas por te amar eu quero é te respeitar, seja lá qual for a tua decisão, o que eu sinto está além de uma paixão, consertei o meu amor debaixo de oração, só Deus sabe o quanto olhei pra te ouvir dizer, baby eu amo você. mas por te amar eu quero é te respeitar, seja lá qual for a tua decisão, o que eu sinto está além de uma paixão, consertei o meu amor debaixo de oração, só Deus sabe o quanto olhei pra te ouvir dizer, baby eu amo você. eu amo você. Legenda Adriana Zanotto